Estava impedido, não foi na bola, o Bergson, Rony, pro Bergson, passou o Náutico! Gol do Náutico de Renan Oliveira! Pra fazer a festa da torcida ao Virrubra aqui na Arena Pernambuco! Renan Oliveira! Mas o primeiro do jogo foi inteligente demais, ali o Bergson. O Rony tinha condições, o Bergson estava voltando, nem foi na bola. Do cruzamento, passou do Bergson e o Renan chegou pra completar. 1x0 na Áutico, Chiquinho. O início da jogada, Rodrigo, com o Gaston fazendo um excelente lançamento e o Rony jogando a bola na área no tempo certo, acompanhou no lance o Renan fazendo o gol. 1x0 o Náutico. O Náutico vai com o Maílson no lançamento pro Rony. A condição é boa, Rony tá na área do Joinville, tenta evitar a saída! Gol do Náutico! Tiago Adam pra fazer a festa da torcida do Náutico aqui na Arena. O Tiago Adam aproveitou, olha aí ó, a linha do campo ajudou o Bandeirinha, condição boa. Rony deu um tapa, a bola não saiu. No cruzamento, Tiago Adam, junto ali com o Naldo. O Tiago Adam foi pra comemoração. E o Náutico faz o segundo aqui na Arena. 2 pro Náutico, 0 pro Joinville. Chiquinho. Mostrou oportunismo, Rodrigo. O Tiago Adam, na bela jogada do Rony, em velocidade, fazendo 2x0. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri